Em 1993, uma revista inglesa trazia um anúncio para promover a formação de um grupo pop feminino. A ideia reuniu centenas de garotas que passaram por processos de seleção rigorosos de canto, dança e desempenho. Cinco garotas foram selecionadas, Jerry, Melanthi, Melanthi, Vitória e Emma. Já entendeu de quem está nos falando, né? Do maior fenômeno pop feminino dos últimos tempos, as Five Girls. Mas o produtor que cuidaria das garotas queria investir em músicas que as meninas acharam muito fracas. Então, com a cara e a coragem, elas decidiram abrir mão do contrato. Elas se mudaram para os subúrbios de Londres e as cinco garotas escreveram 35 músicas próprias e criaram suas coreografias. Só em 1995, depois de terem suas músicas rejeitadas por várias gravadoras, é que as garotas acharam um empresário disposto a fazer uma parceria com elas. No final deste mesmo ano, elas lançaram sua primeira música de sucesso, Wanna Be. Em julho de 1996, o Clique Wannabe foi lançado oficialmente, juntamente com o slogan feminista, Girl Power. Tornando-se primeiro lugar em mais de 36 países. Quem tem entre 25 e 30 anos, deve com certeza ter cantado essa música pelo menos uma vez na vida. Ao redor do mundo, o álbum, que teve mais de 5 sucessos, vendeu 23 milhões de cópias. Seu o terceiro mais vendido do ano e o terceiro mais vendido da década de 90. No ano seguinte, as Spice Girls trocaram os estúdios de música, membros de cinema, para gravar seu primeiro longa-metragem, Spice World, The Movie. Claro que os fãs amaram o longa e lotaram os cinemas. Mas as Spice Girls ganharam o Framboesa de Ouro, soféu que premia os piores do cinema, levando prêmios de piores atrizes. Para quem fazia tanto sucesso, pagar um risco não era nada, né? O segundo álbum foi lançado ainda em 1997. Spice World vendeu mais de 20 milhões de cópias em todo o mundo. Mas o que aquelas mulheres tinham que conquistar no mundo? Elas tinham carisma e muito estilo. Em maio de 1998, após alguns problemas entre as garotas, o porta-voz de Jerry Halliwell anunciou à imprensa mundial algo que surpreendeu e chocou os fãs. Esta mensagem é para os fãs. No mesmo dia do anúncio de Jerry, as Spice Girls declararam. Nós estamos chateadas e insistentidas pela saída de Jerry. Mas nós a apoiamos em tudo o que ela deseja fazer. As Spice Girls estão aqui para ficar. Veremos vocês nos shows. Nós pedimos desculpas a todos os nossos fãs por terem que passar por tudo isso. Com todo o nosso amor, Vitória, Ema, Melty, Melbi, PS. A amizade nunca acabará. A amizade nunca acabará. Em junho de 1998, as Spice Girls fizeram sua primeira apresentação pública como um quarteto do Bavarotti e Friends. Espetáculo do tenor do seno Bavarotti. Que honra para a banda. Após a saída de Jerry, as outras garotas começaram a fazer projetos solos paralelamente ao grupo. Mas que mantiveram juntas. Em 2000, lançaram o terceiro CD Forever. Precindos 280 mil cópias só em sua primeira semana. Deu para notar que a cada álbum, as vendagens caíam um pouco. Mas elas se mantinham no topo da fama. O álbum vendeu mais de 5 milhões de cópias em todo o mundo. Um número bom em relação ao mercado musical. Mas um fiasco em relação aos outros discos das Spice Girls. Alguns meses depois do lançamento do álbum, o inevitável aconteceu. A banda se separou oficialmente no fim de 2001. Foi um drama para as milhões de adolescentes que se espelhavam naquelas mulheres lindas. Todo mundo queria ser como elas. As garotas até tentaram um reencontro em 2007, quando planejaram uma turnê mundial. Mas depois de apenas 47 apresentações, elas abandonaram a turnê e se separaram definitivamente. Deixando sempre a ideia de que o final da banda não significa o final da amizade. Música Música Música